Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BrushRush Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer aquele quadro maravilhoso que é o Desenhando de Cabeça Peguei sugestões que vocês enviaram pra mim no último vídeo e eu vou tentar desenhar o personagem que vocês escolheram com o poder do meu cérebro, né? Vamos ver o que acontece E hoje tem personagem de Ben 10, que eu gosto porque os designs são muito divertidos, mas eu não vi tudo o que eu vi faz muito tempo Então, a chance de estar bem errado é muito alta Vamos embora! BrushRush! Estamos aqui no Photoshop, pessoal, com a recomendação do BigBotVTuberPTBR que falou que, ó Eu sinceramente acho que desenhando o Aquático de Ben 10, de cabeça, é um bom desafio E eu concordo, porque eu acho que eu sei qual é o personagem Eu acho, porque, tipo assim, não tenho muita certeza Vamos descobrir o que que sai daqui então Lembrando que agora a gente vai fazer um personagem só E a gente vai tentar também descrever as cores Eu vou colocar aqui umas cores base Na minha cabeça, esse personagem aí Eu lembro que a gente fez aquele outro, né? Que é aquele que corre rapidinho Esse é o que nada Eu lembro que é tipo peixe de shorts É isso que eu lembro Eu lembro que é o peixe de shorts Então vamos lá A primeira coisa que tá na minha cabeça com esse personagem Isso é engraçado, né? Quais são, eu acho que sempre vale a pena aqui nesse quadro É lembrar, qual é a primeira informação que vem à mente, né? E eu lembro que ele tem aquela, não sei se é muito bem a silhueta Mas ele tem esse gestual aqui assim, ó Que é tipo, meio corcundão Pelo menos, né? Gente, vocês tem que lembrar que é na minha memória, né? Uma cintura muito fina Eu imagino que ele devia ter uns pé de peixe, né? Uns pé de pato Eu posso estar muito errado Será que ele tinha cauda? Eu acho que ele tinha uma cauda Pra vocês terem ideia Eu realmente não faço ideia Eu lembro também de uns braços bem compridos assim e tal Eu vou tentar colocar aqui do lado do corpo Pra gente não cobrir muito o próprio corpo Isso é uma coisa que eu acho legal também, gente Com relação a desenhar personagens em poses estáticas Dessas bem tranquilas assim Poses de arte conceitual, muitas vezes, né? É que a gente gosta de fazer, tipo, isso daqui com o braço Assumindo que o personagem tá em três quartos É muito natural, às vezes, a gente só replicar Tipo, como se fosse um espelho, né? Como se tivesse aqui um espelho E fazer isso daqui, essa simetria, né? Só que muitas vezes eu sinto que o oposto funciona melhor E aí, no caso, seria Pô, se isso daqui tá aqui, copia Né? Então a gente vai fazer o mesmo movimento, né? Às vezes funciona melhor Mas não é a regra O braço dele aqui Lógico, só essa parte aqui que eu vou trocar E vou botar aqui pra baixo Na minha cabeça eram os dedos compridos Com... com tipo, aquelas... O que chama? Aquela pelinha entre os dedos, você tá ligado? A membrana ali, a membrana bem aquática Será que eram quatro dedos? Ou cinco? Eu vou imaginar que eram três dedos aqui nessa parte de baixo Conectados por essas coisas e tal É aí que tá Agora, na minha cabeça, ele tinha aquele trequinho de peixe Umas guelras aqui E tinha uma cara de peixe, né? Será que era só um short que ele usava mesmo? Eu sinto que era tipo um maiozinho, assim Uma roupinha de mergulho mesmo Tipo o Abe Sapiens Do Hellboy Nossa, eu tô misturando até com aquele personagem Do... do Jovens Titãs Que também é o... aqua-led lá, sei lá Ó, na minha... A estrutura geral, na minha cabeça É algo parecido com isso É um homem-peixe Que tem essa cara aqui Eu acho que ele tem os dentes aparecendo, talvez Pescoço comprido Guerras do lado Será que ele tem um... um barato aqui nas costas? Eu vou colocar um barato nas costas Eu não sei se isso daqui é pra trás Pô, mas virou... Isso aqui... isso aqui é do Monstros S.A., cara Ai, meu Deus Eu sei... eu sei que era parecido com isso Talvez o queixo fosse maior Você que é fã de... de Ben 10 Sabe muito bem tudo que eu tô fazendo errado, né? Então, ó, vamos ver Eu acho que é algo assim Eu nunca desenhei esse personagem aqui nesse quadro, não, né? Eu não tô doido da cabeça Eu acho que eu não tô, não A mãozinha dele Pô, essa mãozinha aqui eu quero refazer Eu gosto dessa... Será que assim fica melhor? Vamos ver, ó Eu acho que algo assim funciona Tá aí Vou diminuir só um pouquinho E... E eu vou rapidinho Naquele timelapse voando Vou colocar aqui o quê? Uma lineart mais bonitinha Pra gente trabalhar em cima disso Pra decidir quais são as cores desse personagem Eu vou pegar uns amigos do mar pelo rabo Eu vou pegar uns... 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 A CIDADE NO BRASIL Tá aqui uma lineartzinha que foi feita, eu acho que tá parecido, eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu não consigo acertar ou corrigir isso agora, então vamos que vamos do jeito que for. Uma coisa que eu tentei fazer aqui, né, que me lembra muito o estilo do Bendez e tudo mais, lembrei até do Sr. Potrick que tem um estilo muito legal parecido com esse tipo de coisa aí, tem coisa muito bonita no portfólio dele. Vou até deixar recomendado aqui porque ele faz uns redesigns de Bendez também, que é muito legal. E essa ideia de, sei lá, tipo, ter essas quebras, né, super geométricas dos personagens, eu tenho uma dificuldade gigantesca fazendo esse tipo de coisa ainda, quero expandir um pouco mais, quem sabe a gente não traz mais personagens de Bendez pra cá, né. E vamos tentar colocar uma cor base nesse cara e lembrar que cores que ele tem. Se eu não me engano, ele é aquela coisa meio verde, meio ciano, né, um negócio assim. Como a nossa line tá bonitinha, eu acho que a gente consegue pegar a laço tool, clicar aqui por fora e só inverter ela. Indo aqui em seleção, modificar, inverter. Não, já queira, mano. Três dias depois... Ctrl Shift e pronto, invertir, ok, ok. Então é selecionar, inverter, depois a gente vem modificar e a gente vai encontrar aí uns dois pixels, muito bom. E agora aqui nessa camada livre de baixo, a gente bota uma cor de base, muito bom, beleza. Eu sei também que esse personagem, ele é tipo isso, ele é bem desaturado, né, bem desaturadão. Na minha cabeça ele tem, tipo, uma barriga de uma cor e o resto das costas de outra. Talvez tenha algumas manchas ou listras nele. Nossa, esse é um ótimo desafio mesmo, viu, senhor? Bicbot VTuber, é um ótimo desafio. Eu vou fazer como se o peitinho dele aqui assim, ó, toda essa parte interna aqui fosse mais clara. Vamos ver se é algo assim. Só que tá parecendo... Nossa, a cara dele tá igual aquele personagem do Lili Stitch, que é tipo, cara, o segurança grandão lá. Tá, a mesma face. Ainda sinto que tem alguma cor parecida com essa, assim, sabe? Talvez seja a cor desses elementos aqui, ó. Ih, ai, 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 ai. É, gente, hoje tá difícil. Hoje não vai ter jeito, não. Hoje, hoje é o dia, aquele dia. O dia que todo mundo fala. Nossa, Guilherme. Ainda bem que eu não sou você. É, eu vou pintar o olho dele de amarelo, porque amarelo é uma cor ótima pra olho. Ainda mais um olho de ET. Ah, não pode esquecer, né? Todo personagem de Ben 10 tem em algum lugar no corpo o trequinho, né? Eu sei, por fato, que é no peito. É assim o logo do Ben 10? Eu já não lembro mais. Vamos lá. A gente tem o short dele, que é um tom de cinza, de azul escuro, assim, bem marcadinho. Gente, tá igual. Tá igual. Eu sei que tá idêntico. Não tem nenhum tipo de erro aqui. É realmente, assim, surpreendente o quanto que o meu cérebro é poderoso. De fato, até eu fico surpreso. É. Tá aí, ó. Eu não vou fazer mais nada em cima disso, porque eu realmente não... Ah, ó, pra falar que eu não vou fazer mais nada, eu vou colocar, tipo, umas manchinhas assim, ó. Porque eu tenho a impressão que ele tinha pintas. Tá muito difícil. Aí, ó. Pronto. Está aqui a minha versão de cabeça do Aquático de Ben 10. Que talvez nem seja esse o personagem. Eu realmente usei aqui todo o meu miolo pra tirar isso daqui. Eu vou pesquisar as referências e a gente vê... Ou se eu vou ter que desenhar do zero isso daqui dessa vez. Ai, meu Deus. Galera, consegui encontrar aqui umas referências excelentes. Eu consegui achar pelo nome dele original, né? Que é Rip Jaws. Eu encontrei esse model sheet do personagem. Inclusive, tá escrito aqui dia. Porque tem o padrão de cores dele de dia. E eu tô muito satisfeito. Eu sei, eu tô incrivelmente satisfeito. Porque eu realmente lembrava muito pouco do personagem. Só da pose, do tamanho da cabeça. As proporções gerais. E eu tô assim... Eu não poderia estar mais feliz. Porque eu achei que ia estar muito mais longe. Ele tem até o esqueminha aqui atrás das costas. Tem algumas alterações. Mas uma que eu não acredito que eu acertei. É a posição do trequinho do Omnitrix. Tudo bem que eu pintei com a cor errada. Mas o trequinho do Omnitrix ficar no peito desse lado. Eu tô assim... Nossa. Eu não acredito. Só que eu tô achando que as mudanças são tantas. Que eu vou ter que desenhar por cima de novo. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui todo esse nosso desenho original. Vou colocar ele num grupo. Diminuir a opacidade. E a gente vai desenhar por cima dele. É isso que a gente vai fazer. A gente vai desenhar por cima aqui do zero. Tentando, lógico, né? Aproveitar o máximo que dá aqui. Mas uma coisa que eu reparei. Que eu fiquei muito feliz. Eu lembrava muito dessa distinção, tipo, da parte superior e da parte inferior do personagem. Mas eu não fazia ideia que o que vinha aqui no meio das pernas dele. Não era um shortinho, mas era esse saião, né? Esse esquema aqui. Que é muito legal também, né? Ele vem dos dois lados ali. Acho que não vai dar pra visualizar desse outro lado. Mas ele tem esses shapes bem geométricos marcados aqui, né? Colocando essas linhas mais claras em evidência. É um shape muito bonito. Nossa senhora, que coisa bonita. E eu não lembrava que ele transformava e tinha esses dois modos, né? Que era o modo com cauda e sem cauda. Porque eu lembrava que ele tinha a perna. Mas eu podia jurar que ele tinha uma cauda também, né? Então, isso daqui não estaria aparecendo, né? Ai, meu Deus. Outra coisa legal que eu acho que dá pra gente manter aqui, né? Eu vou manter a postura bem parecida. Mas algo que dá pra perceber é que os pés deles são só dois grandes dedos, né? Ao invés de três. Eu já achei que fazendo três eu já tava, sei lá, tirando muito o pé do personagem. Mas não, são só dois deditos aqui no pé. Com aquela mesma membrana e tudo mais. Isso daqui foi bem tranquilo, bem suave. Dá pra reparar que no design original, né? A perna vai bem retinha assim, sem nenhum tipo de detalhe ali no calcanhar. Deixa eu tentar só reproduzir esse dedo estranho do pé dele. Eu acho que assim tá bom. Maravilha. O ombro bem pra frente também, eu acho que... É dependendo. Acho que a minha postura aqui tá um pouco diferente do original. Mas o rosto, eu tô até que bem surpreso. Que deu pra fazer algo bem parecido. Pelo menos na minha cabeça, eu achei que estaria bem pior. Os olhos dele, né? São completamente redondinhos. E dá pra gente observar lá do outro lado o outro olho. E ele tem esses dentes bem jacaré mesmo, assim. Um negócio bem grande, assim, na cara dele. E é uma cara muito comprida, né? Que a gente tem aqui nesse boneco. Que design maneiro, né, gente? Eu não preciso nem comentar o quão legal isso daqui é. Acho que é desnecessário. É um design bom demais. E a gente tem aqui esse pedacinho de pescoço que vem pra cá. E, curiosamente, né? Tem todo esse esquema vindo aqui no pescoço dele. Que vai lá pra cima, né? E isso daqui é que faz o shape dessas guelras dele. Elas vêm pra cá. São quantas linhas? Tem mais uma só, eu acho. Que seria mais ou menos por aqui, assim. Beleza. E aí ele tem esse esqueminha aqui no peito. Que vira uma ombreirinha. E acaba lá atrás também. Sobe aqui por cima, provavelmente. E termina aqui, né? E aí o símbolo do Omnitrix. Muito bem. Tudo indo como de usual. E lembra das manchinhas que eu desenhei? Eu tô muito surpreso, pô. Elas existem. Só que elas são, tipo, essas pequenas demonstrações aqui de escamas, né? Escamas bem de peixe mesmo. E é incrível, né? No desenho desse, né, gente? Vocês estão ligados que a animação envolve muito, né? A repetição do mesmo desenho e esse tipo de coisa. Então, quanto mais simplificado forem os detalhes, mais tranquilo vai ser esse processo. Então, a ideia de representar toda a complexidade da superfície da pele dele com essas escaminhas em alguns lugares. Eu acho isso muito maneiro. É, vou tentar aqui também deixar o shape geral do personagem mais simplificado. E puxar essas linhas de guelras que ele tem também aqui na barriga. A mão dele, olha, eu acho que meu erro foi fazer ela muito comprida. Ela é bem menorzinha. Tem garras bem mais aparentes, né? E os dedões mais compridos, assim. Eu acho que assim, pra mim, já tá de bom gosto. Opa, só que ele não conecta de ponta a ponta. Ele conecta entre unha e unha, né? Algo mais assim. Legal, legal. Aqui eu vou tentar fazer algo parecido. A gente bota pra cá. Opa, lembrando que não é da ponta do dedo. A cabeça dele, eu acho que ele tem menos cabeça, né? Ele tem um coco bem pequeno. E os olhos, como diria aquele cara lá do filme do Tubarão. Olhos de boneca sem vida. Ah, o difícil tá sendo encontrar esse aqui. Ah, é lógico, né? Não posso esquecer também da fileira superior de dentes dele. Ah, isso ajuda muito aqui na... Esse personagem é muito engraçado. Cara dele, esse olho é bem redondo mesmo. Bem redondo. Puxo aqui pra trás e aí ele vai ter, na verdade, visível... Eu acho que só uma, né? Que a outra tá meio que lá pra trás. Eu vou colocar as duas e ele também tem uns puxadinhos aqui no cotovelo dele. Caramba! E de vez em quando tem uma guelrinha na coxa. Fechou! É isso, é isso. Esse é o nosso... A nossa correção do design. Vamos só corrigir as cores agora também. Deixa eu tirar toda essa camada aqui de baixo. Vamos fazer aquele mesmo truque. Vou colocar aqui, eu acho que essa é uma boa cor base pra ele. A cor das guelras que ele tem é um verde um pouco mais escuro, mas também é um verde bem... Bem... Bem amarelado ainda, né? Aqui pra cá. Ah, dá pra reparar que as linhas que tem dentro dessa parte da guelra aqui de trás, ela é... São linhas... São linhas mais claras, né? Aquela parte ali de cima também tem um brilho mais clarinho, amarelo. Beleza. Eu achava que os olhos dele eram amarelos, mas são os dentes, né? Que principalmente tem essa... Essa corzona aqui. Vamos deixar bem clarinho assim. Nossa, mas a cor base dele é praticamente branco, né? Ele é praticamente branco. Ele tem um tom ali que é praticamente um tom de preto mesmo, né? Toda essa parte aqui da roupa. Ele tem só um lugar que tem um brilho assim, diferenciado. E o resto também tem aquele tom parecido com o do dente na roupa. Eu acho que eu vou fazer isso, ó. Vou representar assim. Que aí eu só venho aqui, ó. E... Reservo um espaço pra gente colocar um tom de luz aqui. Acho que assim vai funcionar. Tentar reencontrar aqui aqueles padrõezinhos. Beleza. Essa mesma cor de guelra repete nas abinhas das mãos. E o mesmo tom de amarelo dos dentes, provavelmente, é o que a gente vai repetir pra colocar nas unhas. Gente, que design bem fechadinho, hein? Que design bem fechado. Vamos pegar aqui o tom de cinza, que vai ser a parte iluminada das partes pretas. Acho que eu vou colocar só um pouquinho de verde, só pra deixar um pouquinho mais... Mais assim. E aqui o Omnitrix. Beleza. Que personagem divertido. É um personagem muito divertido de desenhar. Nossa, devia ter desenhado ele antes na minha vida. Vamos ver o que que tá faltando aqui. Vamos colocar só um tom de sombra, então, na parte do corpo dele. Que dá pra ver que tem um tom que é mais ou menos algo assim. Mais saturado. Acho que é isso. E vamos colocar aqui. Aí, ó. Embaixo é da Lopes Cueso. Quem sabe pra cá, que é um pouco meio que invertido. Eu acho que é isso. É uma correção. É uma correção válida aqui do design dele. Vamos botar... O bom que a gente fez tudo separadinho, A gente consegue botar aqui agora? Olha que maravilha. O meu design de cabeça e o design oficial aqui, né? Reajustado, redesenhado. Tá aí a diferença. Caramba, gente. Que loucura. Que loucura. Muito legal perceber as coisas que eu peguei ali. E mudando um pouquinho esse personagem da esquerda, Dá pra virar até um personagem original aí. Que todo mundo vai falar que é idêntico ao personagem do Ben 10. Galera, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que faz parte da Elite. Que tá aqui até o final do vídeo. Esperou pra ver aqui a despedida. Muito obrigado a todos vocês que chegaram aqui nesse lugar. Por favor, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Bota aquele comentário falando sobre algum momento específico da sua infância. Com nenhuma relação com esse vídeo. Não pode ter Ben 10, porque é só pra ajudar no algoritmo mesmo. É. Mas, gente, por favor, também deixa aí nos comentários Recomendações de próximos personagens pra eu tentar desenhar de cabeça. Se for coisa assim, de alguns 10 anos atrás, melhor ainda. Porque fica muito mais divertido. Eu tenho um trabalho muito maior pra lembrar aqui deles. E quer mais Ben 10? Deixa outro personagem, outro criatura, outro alienígena de Ben 10 aí. Taca na descrição. E a gente se vê, pessoal, se tudo é certo, na próxima vídeo. A gente se vê lá. Valeu e falou! Tchau. Tchau.